Mas, automaticamente, esse membro da comissão, o presidente da comissão de arbitragem, tinha sido o presidente de São José também. E aí, eu não comecei, aí eu não fui mais escalado. E aí eu recebi uma ligação da secretária da federação na época e disse, olha, o presidente da federação, o Chico, quer conversar contigo. Fui até a federação, ele chegou e disse assim, num tom irônico, tu anda fora das escalas, né? Eu disse sim. Pois é, eu acho que tá na hora de tu voltar. 50 dias, eu acho que tu aprendeu o que tem que fazer. Então, esse final de semana, esse final de semana, tu vai bem pertinho. Aí me mandou lá pra Sarandir, pra pintar uma segundona, depois de 50 dias de punição. E ali eu entendi. Eu nunca tive medo de apitar a Grenal, mas eu tinha receio sempre quando eu ia apitar o jogo do São José. Porque eu sabia que qualquer coisa que acontecesse meio duvidosa, era a arbitragem que ia apagar o pênalti.